O encontro de minha mãe com a China é uma sucessão de surpresas. Ficou tocada com o que viu. Tinha ido ver uma coisa e acabou por ver outra. Não o passado, mas a história em minha ação. Não estamos de acordo com a ocupação de nosso país. Protestamos. Acho que a maioria desses amadores filmou por impulso, porque era a história acontecendo e eles eram a parte fraca. Só o que podiam fazer era prestar testemunho. As imagens são amadoras. Não foram feitas para história, são apenas as sobras de um momento na vida. Elas registram o encontro de minha mãe com a realidade de um país oposto a tudo que ela conhecia. Ela foi feliz na China e por isso gosto de pensar nela lá. Quando tudo parecia possível. Ele tinha o cabelo um bocadinho de lado. e, em portanto, era muito ilustré. Com os homens. Se eu te disser que eu não tenho uma fotografia do meu tio Abel. Era um homem bonito. Acho. Para nós estava adquirido que era sempre presente. Foi sempre desassossego Inquietação delirante Sintomas de um amor cego Um labirinto de enredos Tão perverso e perturbante Quero ir puxar a fábrica. Nós estamos aqui a aceitar ordens de um bando de gente que nos quer pôr no olho da rua, julgar esta fábrica para outro sítio qualquer. Há três ou quatro ganchos que estão lá em cima a mandar nesta merda. Vão a ser cheio de dinheiro e nós aqui. E esse gancho não dá a cabo disto. Qual é o exemplo aqui? O que é que vamos fazer daqui? Os senhores não têm o poder de denegar a passagem à administração da empresa. Nós decidimos, não deixamos entrar ninguém. Os senhores decidimos. Sim. Isto é de facto uma ocupação. É uma ocupação. Nós não temos nada que fazer daqui. É uma ocupação descoberta. Bem, a Risk Guiê é um lugar para os olhos moradores. Para os senhores não poderão descoberta. Bem, é uma ocupação. E a segurança do seu negócio. É uma ocupação. É uma worden acertada que seja um lugar para a nação para a gente que não dê uma camisa de carters. Legenda por Sônia Ruberti